Sem ponto de fuga pra escapar Sem pedido de desculpas para desculpar Preso nessas dimensões que não sei controlar Meus rumos não conferem a perspectiva ficar irregular Me ponho a observar Pessoas, atos, falas Sentindo algum nisso não há Será? Tanto a descobrir, tanto a perguntar Tanto a responder, tanto a explicar Vou no tempo a nos avaliar Afinal, quem irá nos aprovar? Me ponho a observar Me ponho a observar Pessoas, atos, falas Sentindo algum nisso não há Será? Me ponho a observar Pessoas, atos, falas Sentindo algum nisso não há Será? MSí Estar Graças Estar Obrigado.